Olá, Estano Almas e Pensando Bem, o nosso bate-papo de hoje é sobre segurança e sociedade. Nós temos aqui dois super convidados que vão falar um pouco sobre as propostas apresentadas pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que vai falar sobre essas propostas aqui conosco é o Paulo Batista, que é vice-presidente da Comissão de Estudos Penais da UAB. Bem-vindo ao Pensando Bem. E o promotor de justiça, Frank Lobato Prado, que é especialista em direito penal. Então, Frank, bem-vindo ao Pensando Bem. E o Padre Bruno vai iniciar esse debate tão importante, de tanta coisa que a gente precisa saber, elucidar sobre esse programa, né, Padre Bruno? É, doutor Frank, Franklin e Paulo Batista, é um programa, na verdade, de combate à violência, né? Que tem diversos aspectos numa tentativa de enfrentar graves questões de insegurança pública que hoje afligem o nosso país, né? Neste primeiro bloco, nós vamos dar um pouco um panorama daquilo que é o plano apresentado, as suas características e as principais propostas. E algumas propostas, inclusive propostas que hoje não são bem aceitas por todo mundo na sociedade. Enfim, vamos dar um pouco um primeiro panorama sobre a proposta do plano. Doutor Frank. Bom, em primeiro lugar, eu queria, em nome do Ministério Público, agradecer o convite que me foi feito pela TV Nazaré. É um prazer estar aqui. E um prazer maior ainda poder externar a opinião do Ministério Público sobre esse projeto, que eu reputo ser um projeto excelente para combater não só a corrupção, como a criminalidade organizada, como os crimes praticados com violência ou grave ameaça. Em linhas gerais, eu tenho ouvido muitas críticas do projeto, mas tenho percebido também que algumas críticas são infundadas. O projeto, na verdade, é um projeto que visa combater a impunidade dos crimes de corrupção, a impunidade dos crimes praticados por organizações criminosas e a impunidade de alguns crimes que são praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. A base dessa crítica, evidentemente, é de que não se resolve um problema social, um problema de violência, um problema de segurança pública, tão somente com a legislação. Quem estuda criminologia sabe que há necessidade de se implantar algumas medidas preventivas. Se a sociedade tem, por exemplo, um sistema em que todas as pessoas possuem a educação, acesso à educação, acesso à saúde, acesso a um bom emprego, acesso a uma boa previdência, acesso aos meios de comunicação, acesso a um sistema em que a sociedade proporcione todos os bens, ele vai, dificilmente ele vai enveredar para a área da criminalidade. Esse é um primeiro ponto. Seria o que nós chamamos de prevenção primária. No segundo momento, é preciso entender que quando o Estado, quando os Estados não têm essa prevenção primária, eles enveredam por um recrudescimento da legislação. Você fala que os Estados, você se refere às instâncias, federal, município? Não, eu falo do poder público. Eu falo com os Estados, podemos citar aqui alguns exemplos. Em 1900, por exemplo, se uma pessoa saísse, se uma mulher saísse nas ruas de Copenhague, ela seria estuprada. Porque na época, a questão da segurança pública na Dinamarca, ela não era combatida de forma como é hoje. Então, o Estado não estava, o Estado da Marquês não estava estruturado para combater a violência sexual naquele momento. E o que num primeiro momento se fez? Se fez um fortalecimento da legislação penal. Um fortalecimento do combate à criminalidade. Vou dar um outro exemplo. Quando nós tivemos Rodolfo Giuliani como prefeito de Nova Iorque, aconteceu exatamente a mesma coisa. Num momento em que existia muito consumo de droga, existia muita criminalidade organizada, existia muito contrabando, os jovens passavam nas catracas do metrô e não pagavam. O que é que o Estado americano, o que é que a Prefeitura de Nova Iorque, através do Rodolfo Giuliani, fez? Um recrudescimento, um fortalecimento da legislação penal. E aí se criou, então, a política de tolerância zero. Eu posso fazer uma... Pois não. Esse recrudescimento não corre o risco de ferir determinadas garantias, garantias da pessoa humana, dos direitos fundamentais da pessoa humana. Não corre esse risco. Se não for para e passo com políticas que também ataquem o problema nas suas causas... Eu acho que esse projeto vai passar pelo crivo do controle da constitucionalidade. Então, muitas medidas que estão aqui, provavelmente, serão arguídas perante o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo vai decidir se realmente há uma violação do direito à liberdade ou não. O nosso ponto aqui é dizer que, paralelamente a essas medidas, a esse projeto, que tem como objetivo impor maior rigor penal, é preciso que o Estado, e aí eu falo Estado, todos os Estados, também proporcionem uma política do bem-estar social. De qualquer maneira, a proposta, o programa, é do próprio Estado. Sim. Então, o Estado deveria trabalhar contemporaneamente nas duas frentes. Sim. Não sei. O que você acha, Paulo? Depois a gente vai voltar nisso. Doutor Franklin, Padre Bruno, é um prazer estar aqui na Fundação Nazaré, representando a UAB. E o que nós temos a falar sobre esse projeto de lei anticrime? De início, como o doutor Franklin falou, não é recrudescendo as leis, não é retirando direitos e garantias que nós vamos lidar com a criminalidade e diminuir a violência. De início, é isso. Como o doutor Franklin falou, do caso de Nova Iorque, eu tenho muito cuidado a falar de casos que não estão relacionados, que não são casos brasileiros. Em Nova Iorque, além da situação do recrudescimento da lei penal, nós tivemos a situação de políticas e medidas sociais juntamente com a situação punitiva. Então, não tivemos um projeto relacionado, primeiro, à diminuição da violência, de retirada de direitos e garantias, para que depois fizéssemos situações, medidas sociais de amparo àquelas pessoas que estavam necessitadas. Enquanto ao que o senhor falou a respeito de retiradas de direitos e garantias, sim, Padre Bruno, nós temos que ter um projeto que vise trabalhar a lei penal, a lei processual penal, juntamente com políticas públicas que deem, na verdade, que deem, na verdade, para o cidadão possibilidade de não se inserir no mundo do crime. O senhor está entendendo? E outra coisa que nós temos a falar em relação a esse projeto é que, do jeito que ele está, à primeira vista, nós temos, sim, vários pontos que vão de encontro à Constituição. Daí, como nós podemos falar aqui, nós podemos dizer a situação da presunção da inocência e outros pontos vão ser mais... Então, estamos falando um pouco genericamente, agora seria interessante, viu, Dr. Franklin, apontar um pouco quais são os pontos principais da proposta. Vamos lá. Eu queria, inclusive, eu estou aqui com o projeto para que a gente possa, ponto por ponto, mostrar que o projeto, ele vai ao encontro do que você, cidadão, pediu quando esse governo foi eleito. O que é que o cidadão quer? Vamos para a hipótese número 1 aqui. Medidas para assegurar a execução provisória da condenação criminal após o julgamento em segunda instância. O que, meu amigo, minha amiga, você deseja? Você deseja que o cidadão seja condenado no primeiro grau, recorra com recurso de apelação para o segundo grau, depois recorra com recurso especial para o STJ e para o Supremo através de um recurso extraordinário? Ou você acha que, como já decidiu o Supremo, em quatro vezes é possível a execução provisória da condenação criminal após uma decisão de segundo grau? Isso, padre Bruno, combate a impunidade. Por isso que eu digo, isso vai passar sob o crivo do controle da constitucionalidade do Supremo. A questão de que não há conflito com a presunção de inocência? Você vê, é isso? Não. O Supremo já entendeu que a execução provisória a partir de uma condenação em segunda instância não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Também, por exemplo, vamos analisar a segunda medida. Medida para aumentar a efetividade do tribunal do júri. O que o projeto quer? Cidadão foi pronunciado. O que é a pronúncia? O doutor Franklin foi conseguido provas suficientes da autoria e da materialidade de que ele praticou um crime doloso contra a vida, de que ele matou, de que ele tentou matar uma pessoa. E essas provas, então, fazem com que ele seja submetido a um julgamento perante o tribunal do júri. O que acontece hoje e o que o projeto quer? O que acontece hoje? Sai a sentença de pronúncia, a defesa e quero deixar bem claro que nós temos que dar oportunidade para que a defesa faça o seu recurso. Faz um recurso e esse recurso muitas vezes tarda cinco anos para ser julgado. Até, estou colocando por baixo, mas o que acontece? Aquele julgamento perante o tribunal do júri, ele é procrastinado. E o que quer você, cidadão? Você quer que a pessoa que matou, que a pessoa que cometeu um crime grave, que é um crime contra a vida, seja punido. Então, o projeto visa a efetividade das sentenças do tribunal do júri. Estou só mostrando, já que nós estamos falando concretamente do projeto, sobre o que é a ideia do projeto. Qual é o objetivo do projeto? O projeto, ele quer eficácia. Outra medida, medida para alteração de regras do julgamento de embargos infringentes. Nosso colega aqui, sabe, eu como promotor, já desde 94, vivo vários casos em que o cidadão entra com embargo infringente. O que é, meu amigo, embargo infringente? Perceba que quando você entra no tribunal, existem vários desembargadores, o STJ tem vários ministros e o Supremo, idem. Quando existe uma divergência em que um grupo é favorável à condenação e apenas um ministro, ele é contra aquela condenação, nós vamos, então, ter a possibilidade do embargo infringente. E muitas vezes o embargo infringente, ele também tem caráter procrastinatório, porque ele impede a execução... Na verdade, então, o programa procura eliminar esse caráter procrastinatório. Exatamente. Ele combate a impunidade e ele dá maior celeridade na execução das sentenças criminais e cíveis condenatórias. Quero escutar agora o doutor Paulo, um pouco nesse contraponto, porque o Ministério Público é marcado pelo Ministério Acusatório. o advogado... Na verdade, a gente está aqui para discutir o projeto de lei sem posicionamento, para ver se está ferindo algum princípio constitucional ou não. Mas, assim, nós ficamos muito preocupados quanto a essa questão da efetividade do poder judiciário. Não que desejamos que o processo não tenha fim, mas, na verdade, nós queremos que o processo seja justo e ocorra devido ao processo legal. A partir do momento que você começa a retirar alguns recursos, você vai começar a ferir o devido processo legal. Recursos são necessários, sim. Mas, há um ponto que nós devemos ter um comum acordo aqui junto com o doutor... Há recursos e recursos. É, nós devemos ter um comum acordo aqui junto com o doutor Franklin é que, sim, há uma demora excessiva para julgamento de recursos. Mas não é porque há uma demora excessiva de julgamento de recursos que esses recursos deverão sair da lei. Na verdade, nós teremos que ter um aparelhamento estatal melhor para que esses julgamentos sejam julgados de maneira mais rápida. Tanto é, Padre Bruno, quando a gente fala da presunção de inocência que é um ponto aqui que vai... que é um dos pontos principais desse projeto anticrime, nós falamos da presunção da inocência como quase como uma situação ruim para o cidadão. Na verdade, não. A presunção de inocência é, eu sempre digo, aquele plano de saúde que tu usa quando tem extrema necessidade. E a presunção de inocência, quando nós vamos ler a Constituição, lógico que nós temos várias interpretações e uma das interpretações já foi essa do STF de que a pessoa só será considerada culpada a partir do trânsito julgado e sentença penal condenatória, não sendo necessariamente a partir da segunda instância. Inclusive, no projeto de lei do ministro Moro, nós temos a seguinte situação. Dentro dos ministros do STF que até agora se posicionam favoráveis para que a execução seja imediata, seja provisória, nós temos apenas dois ministros que dizem a execução tem que ser provisória e imediata. Do caso, por exemplo, o que aconteceu com o ex-presidente Lula. Mas temos também posicionamentos dentro do próprio STF que diz que a execução tem que ser provisória, mas analisado caso por caso. Então, nós temos que fazer um contejo a respeito de cada situação. Nós temos um minutinho ainda, Paulo. Eu queria só fazer mostrar aqui como diz o projeto sobre essa questão do recurso. O projeto, ele não tira nenhum recurso, ele não tira nenhuma garantia constitucional, ele não mexe nenhuma cláusula pétrea e ele deixa bem claro, por exemplo, excepcionalmente, o tribunal poderá dar efeito suspensivo a apelação e aí por extensão aos outros recursos, quando não tiver caráter procrastinatório, quando levanta uma questão substancial que pode resultar a absolvição ou anulação do julgamento. Então, o próprio projeto, ele mostra quando o recurso pode realmente ser suspensivo, adiando aquele cumprimento da pena e quando o recurso não é suspensivo, quando naquelas situações, aqueles crimes graves, corrupção, que desviou muito recurso público, crime organizado, crimes praticados com violência ou grave ameaça, a pessoa deve ser imediatamente punida para dar uma resposta social para a sociedade. Muito bem, doutor Franklin, nós vamos... Tem outros aspectos, assim, eu acho que tem aspectos que me preocupam mais, porque mexe com a questão prisional de hoje. Então, vamos aprofundar isso no próximo bloco. No próximo bloco a gente vai entrar nessa questão. Nós vamos para o breve intervalo e voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem falando sobre segurança e sociedade e aprofundando as propostas do Ministro da Justiça, Sérgio Moro. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem falando sobre segurança e sociedade. Na oportunidade, a gente está aqui refletindo acerca da proposta apresentada pelo então Ministro da Justiça, Sérgio Moro e várias questões já foram levantadas aqui. Padre Bruno, agora a questão recém ficou com o segundo bloco ainda uma pendência. É uma questão aqui que levanto para o doutor Franklin, Ministério Público e para o Paulo, que é advogado. O resultado, é uma pergunta, o resultado deste pacote não seria o aumento do encarceramento em massa, do endurecimento penal e da letalidade policial? Tem três aspectos, porque nós estamos em um país com 700 mil presos, 40%, bom, a maioria jovens, pobres e negros, né, 40% em situação de prisão provisória, né, como é que fica isso se um programa desse não mexe também nessa outra questão do encarceramento, aí fica uma situação extremamente complicada, que é a minha provocação, doutor Franklin. Bom, eu vou dar a nossa opinião como Ministério Público, muitas pessoas defendem que a solução para o problema do encarceramento é a liberação pura e simplesmente o afrouxamento na concessão de liberdades provisórias para que se retirem essas pessoas do cárcere. nós não entendemos dessa forma. Se você implementa um projeto que quer combater verdadeiramente a criminalidade, é necessário que você tenha realmente uma lei mais severa e que puna e que mantenha no cárcere, e aí vamos deixar bem claro o que o Ministério Público defende. O Ministério Público não defende a permanência no cárcere de pessoas que praticaram crimes de menor potencial ofensivo de pessoas que praticaram crime de bagatela. Mas se for necessário aumentar o número de pessoas no cárcere para combater a corrupção, para combater o crime organizado e para combater esses crimes mais graves praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, o Ministério Público entende sim que há necessidade de se aumentar essas pessoas, essas prisões, e consequentemente o governo teria sim que ir atrás de construir mais presídios e colocar mais vagas disponíveis. Paralelamente a isso, é preciso que o governo federal entenda que eu não vou combater a criminalidade de jovens, negros, pardos e pessoas pobres se eu não gerar emprego renda se eu não fizer com que o Estado gere uma política pública e que ele seja absorvido pela sociedade. Bem, infelizmente a gente percebe que esse projeto de lei por si ele tenta sim ser um recrudescimento da lei penal, mas o que que nós percebemos e que o senhor falou a sua indagação a respeito dos 700 mil presos, infelizmente um dos pontos novos desse projeto aqui seria a negociação do processo penal daquela não aplicação da pena doutor Franklin que é mais lá pra frente no projeto mas o que que eu posso perceber já de imediato onde é utilizado esse projeto essa situação de negociação processual que o ministro Sérgio Moro ele sempre cita os Estados Unidos nós temos nós cita os Estados Unidos como o país que mais prende no mundo nós temos uma população carcerária americana de 2 milhões de presos nesse sentido quando a gente lê o projeto anticrime e verifica essa negociação processual sem um devido processo nós tendemos a ter um aprisionamento maior eu posso eu posso só fazer uma observação em relação à questão que eu acho que a gente não respondeu uma questão que o padre colocou que é a questão da legítima defesa isso vai vai aumentar a letalidade o projeto ele é claro ele mantém a legítima defesa como está no código penal desde 1940 considera esse legítima defesa quem usando dos meios necessários repele injusta agressão atual iminente a direito seu ou de outra não houve mudança na legítima defesa padre Bruno o que que acontece se o policial está por exemplo numa operação e tem um refém o membro da organização criminosa com a arma na cabeça do refém e o policial em legítima defesa de terceiro ele então para salvar aquela vida ele pratica um crime ele mata o criminoso ele está em legítima defesa isso não não é aumentar a letalidade porque a polícia brasileira é a que mata mais nós temos que nós temos que entender que realmente se isso acontece quem agiu fora do que determina a lei deve ser punido mas quem age em legítima defesa do cidadão não deve ser punido é outra talvez temos que ver talvez como é que essa proposta encara ou considera a legítima defesa diz assim a lei atual né eu estou falando aqui previne agressão o risco de agressão a vítima mantida a refém durante a prática de crime a lei define legítima defesa como a situação em que o policial aspas usando moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão atual ou iminente o direito seu ou de outro vale ressaltar só para fazer uma observação de que todos esses dispositivos que estão colocados aqui foram baseados em decisões reiteradas de tribunais superiores por exemplo o agente policial ou de segurança pública quem conflito armado em risco iminente de conflito armado previne injusta iminente agressão ao direito seu ou de outro é aquela situação que eu disse o refém está na posse do daquela quadrilha que está assaltando o banco e o policial vai lá para salvar o refém e atira e mata o bandido observando doutor Franklin que esse dispositivo novo é novidade na verdade na legislação na verdade são duas especificidades de coisas que já tínhamos no conceito de legítima defesa desde a década de 40 ele especifica na verdade a situação do agente policial o que nós percebemos quanto a situação do agente policial é que é um anseio de uma propaganda política que nós tivemos no ano passado que seria feito um dispositivo necessário para abranger as situações do policial quando tivesse reação mas na verdade quando a gente vai ler analisar esse dispositivo quando ele fala de agente policial na verdade ele está falando da legislação de defesa do agente policial ele está tratando na verdade do caput não consigo perceber novidade alguma mas ele precisa só para completar o promotor tanto é que quando ele fala lá no parágrafo segundo o juiz poderá reduzir a pena até a metade sendo que atualmente o que nós da defesa fazemos o crime para ser bem claro fato típico jurídico e culpável nós iríamos trabalhar essa situação do agente policial lá se não tivesse nós poderíamos trabalhar como um excesso exculpante ou seja na verdade ele não iria responder pelo crime e deixaria de responder pelo crime enquanto hoje se for aprovado o projeto ele poderá reduzir a pena pela metade então o nosso ver pode ser até uma situação pior para o policial mas ele mas ele poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la no decorrer se houver excesso o que doutor o que me preocupa é o seguinte nós vivemos num país um país onde mais se mata por parte de policiais sim no mundo o país é onde o policial mais mata e se a gente aí podemos fazer a comparação mesmo com outros países e aí com os Estados Unidos né então parece que esta essa lei vem proteger os policiais de uma maneira que que dá para eles quase que carta branca não 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 compreendo assim ele acrescentou a lei esse projeto acrescentou apenas como eu disse decisões judiciais porque o projeto trata disso justamente porque acha que do jeito como as coisas estão agora estão estão erradas né mas se se o policial hoje já mata com com de uma maneira muito questionável absolutamente questionável né esse 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 projeto não vem de uma certa maneira passar a mão nos policiais que matam eu acho que neste ponto tinha até que concordar acho que vamos ter a mesma opinião doutor Franklin que na verdade não há uma mudança no instituto legítima defesa ele vai continuar albergando aquelas pessoas que agem o projeto apenas mantém do jeito que está se o policial agiu em legítima defesa na verdade ele exemplifica por uma questão que não é técnica jurídica isso eu posso lhe garantir ele se o policial agiu em legítima defesa ele está em defesa daquele cidadão ele vai ser beneficiado pela excludente de instituto de legítima defesa se o policial não age em legítima defesa ele tem que ser punido ele tem que ser responder processo administrativo ele tem que sair da corporação é necessário entender que o conceito de legítima defesa ele não foi alargado com essa pelo menos não conheceu dessa forma ele não foi alargado ele foi apenas exemplificado me parece que se considera também grave emoção sim essa questão essa grave emoção é que é questão quem vai avaliar isso é o juiz então ele vai verificar naqueles casos em que existe medo escusável surpresa ou violenta emoção se o policial por exemplo eu fui promotor de ananindeua e muitas situações lá do júri o policial tinha sido surpreendido por aquele bandido que na hora ele deparou de frente com aquele bandido e o bandido atirou nele e atirou no bandido e matou o bandido ali eu tinha um excusável medo situações noturnas uma surpresa e uma violenta emoção são situações quem vai dizer que estava em violenta emoção o próprio policial o juiz ele tem condições pelo conhecimento dele para aferir se aquele policial naquela circunstância estava em legítima defesa e só será beneficiado desse dispositivo quem realmente estiver em legítima defesa e corroborando com o doutor só nesse ponto como eu já disse anteriormente nós já tínhamos uma situação de defesa nesse ponto se caso estivesse com violenta emoção com medo que é a situação da ineligibilidade da conduta adversa que é um dos pontos que nós podemos fazer a defesa da pessoa que está nesse estado emocional o que eu gostaria de refletir é que na violenta emoção quem vai dizer que estava em violenta emoção é o próprio policial como é que vai se provar dessa violenta emoção do policial é o próprio policial o senhor traz uma situação interessante isso não dá margem para em todas as situações em que ele em que ele mata ele se justifica porque ele estava sofrendo uma violenta emoção naquela época na verdade padre não vai ser só a palavra do policial é um contexto probatório como um todo para saber como tudo aquilo aconteceu a palavra do policial é mais um meio de prova na verdade ele não é o único meio de prova entendemos dessa forma não quer dizer que ele diga porque ele diz que ele estava com violenta emoção seria com violenta emoção ok 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 eu estou só aqui provocando não mas o senhor faz o seu trabalho é preciso ressaltar também aqui que nós tivemos um problema no código de 1800 que tinha um dispositivo parecido com esse que o cidadão estava privado dos seus sentidos e tal isso gerou muita absorvição mas aí cabe como eu lhe disse é o controle da constitucionalidade na hora em que as pessoas submeterem essa expressão ao judiciário se constatar ou não que essa expressão não é adequada para justificar uma situação de legítima defesa por sinal o projeto todo está em discussão é bom levantar essas questões na verdade ele vai começar a ser discutido uma das grandes críticas na verdade é que a gente percebe um projeto que foi feito quase que unilateralmente sem ser debatido com nenhum especialista essa é uma outra questão que eu acho que eu vou querer colocar primeiro foi apresentado para a bancada da segurança pública na verdade a discussão iniciou por aí tu não ouve tu não verifica nele teóricos doutrinadores análise da academia sobre esse projeto em si nós vemos pinças de algumas situações exatamente fiz parte do conselho de segurança pública que então já é aqui no Pará então tem algumas questões que caem também lá dentro por isso que eu levanto essas essas preocupações então nós vamos para o nosso breve apoio cultural e depois voltamos com o terceiro e último bloco de Pensando Bem falando de segurança e sociedade voltamos com o terceiro e último bloco de Pensando Bem falando sobre segurança e sociedade aqui com o promotor Flamengo Lobato Prado que ele é especialista em direito penal e o Paulo Batista que é vice-presidente da comissão de estudos penais da UAB Pará Padre Bruno agora o papo é sobre encarceramento vamos continuar falando sobre isso bom isso é minha grande a questão aqui é o seguinte a campanha da fraternidade desse ano trata sobre fraternidade e políticas públicas então a minha questão é uma política de segurança pública não deveria necessariamente revisar princípios e conceitos sobre o sistema prisional com certeza o senhor tem toda a razão porque nós vivemos numa situação terrível angustiante no primeiro momento é preciso que o Estado chegue a essas populações levando educação saúde saneamento básico gerando emprego para que essas pessoas não enveredem pelo caminho da criminalidade num segundo momento se a pessoa envereda pelo caminho da criminalidade é preciso que dentro do ambiente carcerário eu dê condições para que ele trabalhe dê condições para que ele se qualifique porque se assim não for nós não estamos cumprindo com os princípios da lei de execução penal os dois princípios básicos do direito penal é sim punição mas ressocialização eu só posso ressocializar o cidadão que praticou uma infração penal se dentro do estabelecimento carcerário eu dê condições para ele então nesse ponto nós estamos de acordo que não só o estado tem que gerar o que a gente chama de prevenção primária como também ele deve dentro do estabelecimento carcerário dar as condições para que o cidadão após o cumprimento da pena seja reinserido na sociedade esse é o ideal na verdade padre Bruno me deixa com muito medo perceber que em menos de seis meses de governo nós temos o principal programa desenvolvido por esse governo que seja uma política quase de segurança pública somente nós não percebemos uma política de apoio social aquela pessoa pobre em termos de política pública de política pública política segurança pública social segurança pública eu acho que deveria contemplar contemplar exatamente mas a política de segurança pública por si antes dela ser tratada antes dela acontecer no âmbito criminal ela tem que acontecer no âmbito social porque senão nós vamos só apenas recrudecer leis e não vamos trabalhar como o doutor falou aqui há pouco correção educacional a questão da moradia a questão médica dasquelas pessoas que necessariamente vamos dizer são clientes do sistema penal então infelizmente do jeito que as coisas estão andando nós vamos perceber sim um encarceramento maior do que está acontecendo agora fique bem claro que nós defendemos o projeto por quê? porque nós entendemos sim que eu tenho que endurecer a questão do cumprimento é consenso do Ministério Público a defesa do projeto digamos tem parcelas que questionam ainda pode ter a única questão que não é a única questão que não é vamos lá o que é consenso é preciso endurecer o cumprimento das penas é é preciso combater as organizações criminosas é é preciso que o criminoso o grande criminoso seja cumpra a pena num estabelecimento criminal de segurança máxima numa penitenciária federal sim é preciso dificultar o acesso do criminoso através de advogados e familiares para que ele através dessas interpostas pessoas possa continuar comandando organização criminosa de dentro do presídio sim é preciso dar maior punição e celeridade no cumprimento das penas sim é preciso combater a questão da arma de fogo sim então o que é que não é a questão da arma de fogo é uma outra questão o que é que não é o consenso o que é que não é o consenso nos preocupa algumas expressões que foram colocadas e eu já coloquei no bloco passado sobre essa questão da legítima defesa aquela questão o senhor colocou da violenta emoção que pode ser interpretada de forma que possa inclusive favorecer uma absorção mas em linhas gerais eu quero deixar bem claro que é consenso do Ministério Público porque tudo que está no projeto inclusive é a plea guilty e a plea bargain vamos só rapidamente falar um pouquinho explica o que é essas duas expressões o que é o plea guilty nos Estados Unidos o cidadão chega perante o tribunal disse eu sou culpado na partir do momento que ele diz eu sou culpado guilty culpado em inglês ele então vai para o plea bargaining que é o acordo em que o Ministério Público compõe com o acusado através de um acordo para que ele cumpra imediatamente a pena é extremamente benéfico prova-se através de estudos científicos que é extremamente produtivo diminui a criminalidade o acusado sai beneficiado porque é um acordo que é feito pelo Ministério Público com o acusado na presença do advogado que pode inclusive discordar então são medidas que vão combater a criminalidade o nosso informante de boa fé o S. Blowing né o S. Blowing o cidadão está ali na repartição percebe que o outro está praticando corrupção ele tem que ter a proteção legal para que ele possa denunciar e não é só isso vamos beneficiá-lo com 5% do valor desviado daquela repartição que for recuperado é preciso recuperar o produto do crime é é preciso dar oportunidade que nas ações de improbidade eu possa fazer um acordo com a pessoa para que essa pessoa que está praticando o ato de improbidade denuncia os comparsas e para aquela improbidade ser punida então aí nesses pontos o Ministério Público está de acordo Padre Bruno a UAB em si também é contra a corrupção é contra crimes violentos só que sim nós fazemos aquela observação da seguinte forma tem que ser mantido direitos e garantias fundamentais é preciso ser mantido a presunção de inocência é preciso ser mantido o direito de defesa é preciso ser mantido aquele direito fundamental da individualização da pena ou seja impedir que qualquer preso vá diretamente para o regime fechado essa situação da negociação da negociação processual nós temos que ter um cuidado quando nós vamos conversar com ela porque aqui nós temos um público bem diferente nós temos nem todo mundo tem acesso a um advogado para estar assessorado na hora que vai fazer uma negociação dessa mas a negociação só pode ser feita na presença do advogado do defensor e além disso tem que ser homologada pelo juiz que pode recusar essa homologação nós vamos bater naquela questão estrutural que eu falei no primeiro bloco que nem sempre nós temos por exemplo advogado ou defensor público por exemplo aqui no estado do Pará se a gente for na região metropolitana de Belém por exemplo Benevides às vezes nós não temos defensor público mas aí não tem o defensor não faz a negociação se não tiver o defensor não faz a negociação então o nosso tempo eu quero tocar num outro ponto que é a questão da videoconferência vamos lá é ótimo é bom porque se a gente é ótima a videoconferência eu sou um fã da videoconferência padre Bruno é uma coisa maravilhosa eu era me permita aqui deixa eu lhe dizer nós éramos promotores da respondente pelo nosso querido Paulo Jussara que já é falecido e nós tínhamos um problema seríssimo o traficante vinha lá de americano demorava a audiência era 8 horas da manhã o traficante chegava a meio dia por conta do trânsito então a videoconferência ela vai facilitar eu posso instalar uma câmera lá no estabelecimento penitenciário e de lá eu faço a videoconferência eu já tive oportunidade de fazer algumas lá na de carta precatória tem uma câmera e é espetacular não tem problema nenhum para que que eu vou gastar com transporte com policiais para fazer a vigilância daquele traficante se eu posso fazer aquela videoconferência e resolver tudo tem o seu contraponto então vamos lá a grande situação para mim eu quero ver se é isso que eu a grande situação é que na videoconferência pelo projeto que nós estamos aqui ela torna quase como uma situação prima face de tudo a videoconferência se o preso estiver lá para evitar por exemplo gasto público se para evitar gasto público ele pode fazer conferência desde que o juiz permita ou seja nós vivemos num estado como aqui no Pará será que a SUSIP vai mandar um preso lá para a Limoeiro do Ajuru não, não vai qual vai ser a justificativa a justificativa vai ser que ele não tem condições inclusive isso já acontece aqui no estado então fazer que a videoconferência seja uma regra ela prejudica sem dúvida nenhuma a ampla defesa do contraditório porque também é direito daquela pessoa que está sendo acusada que não deixa de ser cidadão ela também é um cidadão com direitos lá e garantiza o direito dela ter estar na presença de um juiz lógico sem dúvida que quando ela está por videoconferência ela vai estar com o juiz mas não é a mesma coisa ela ter aquele contato direto mas não estou falando aqui que a UAB é contra a videoconferência e contra recursos tecnológicos na verdade a UAB vai se tornar contra do uso primordial da videoconferência para o interrogatório mas olha aqui meu amigo cidadão vamos ler o projeto se o réu preso estiver recolhido em um estabelecimento prisional localizado fora da comarca o interrogatório e a sua participação nas audiências deverão preferencialmente ocorrer na forma da videoconferência isso não é problema claro que se não tiver o advogado repito se não tiver o defensor se não forem asseguradas as garantias fundamentais daquele cidadão que está sendo acusado nós do Ministério Público não somos favoráveis que fique bem claro o Ministério Público também não é porque é o órgão acusador não é porque é o órgão que promove a ação de improbidade não é porque é o órgão que entra com a ação para recuperar o dinheiro que foi desviado que vai compactuar com violação dos direitos e garantias fundamentais e eu venho aqui com absoluta tranquilidade padre Bruno de dizer que eu li o projeto inclusive passei esses últimos dias estudando bem esse projeto e conversei com os colegas sei exatamente quais são as preocupações do Ministério Público e todos absolutamente todos são favoráveis porque você cidadão é favorável porque nós queremos sim combater a criminalidade nós queremos combater a corrupção mas sem abrir mão da defesa dos direitos e garantias fundamentais do cidadão existem alguns pontos que são que são questionados inclusive até por ministros do Supremo mas a minha questão é a seguinte como foi construído esse projeto até que ponto houve de fato a participação de segmentos da sociedade brasileira que pudessem contribuir até para melhorar ou para aprimorar isso e levar em conta outros fatores outros elementos que estão sendo agora levantados via mídia social via reações como é feito como foi apresentado aos governadores não teve uma discussão formal na verdade eles apresentaram alguns pontos parece que ele é claro que é um projeto que ainda vai ser discutido no congresso mas a construção esse projeto inclusive eu trouxe aqui eu estou com os dois projetos eu estou com as 10 medidas contra a corrupção foi um trabalho que foi feito pelo Ministério Público e que colheu a assinatura de várias pessoas e que compilou 10 medidas de combate à corrupção essas 10 medidas foram apresentadas infelizmente por conta de situações de outros interesses o projeto foi desvirtuado esse projeto aqui ele incorpora alguma dessas medidas posso lhe dizer algumas rapidamente por exemplo o acordo na ação de probidade é uma cumprimento da decisão em segundo grau é outra recuperação de ativos que foram desviados na corrupção é outra e assim eu poderia citar várias mas esse projeto ele incorpora essas medidas e mais algumas que repito foram objeto já de decisão judicial legítima defesa o que está lá foi objeto de decisão judicial falamos da videoconferência objeto de decisão judicial e algumas evoluções com sucesso de legislações de outros países como os Estados Unidos e França que é o caso do plea guilty e do plea bargaining que já havia no nosso ordenamento jurídico a transação penal no juizado especial e a suspensão condicional do processo também já havia e eles vão ampliar eu dava aula uns 5 anos atrás já havia esse projeto do acordo entre o Ministério Público e o acusado então são coisas que já estão sendo discutidas há um bom tempo algumas inclusive com participação popular que por esse momento que nós estamos vivendo agora estão sendo reaproveitadas nesse projeto do do juiz Sérgio Padre Bruno nós temos que analisar que esse projeto em si ainda não foi debatido com a população se você se perguntar quem fez parte da análise desse projeto anticrime desse pacote anticrime a gente não conhece meia dúzia de pessoas que fizeram parte acreditamos que o ministro Sérgio Moro ele escreveu ele colocou esses 19 pontos que nós temos aqui em contrapartida ele deixou de aproveitar o momento político do atual presidente que tem credibilidade para tentar ele poderia muito bem na verdade aprovar o código de processo penal e o código penal que já estão tramitando no congresso há muitos anos inclusive o código penal já está mais próximo de aprovação ele deixou de lado por exemplo quando o doutor Franklin falou aqui da transação penal que ele fala que hoje são crimes até dois anos e no projeto serão para crimes até quatro anos nós temos leis que já estão tramitando e já tiveram que já passaram por exemplo da comissão de constituição e justiça ou seja teve um debate sério um debate com a sociedade que o crime vai para a transação penal ele vai para crimes de até cinco anos ou seja perceba que esse projeto por si ele não traz uma inovação ele é um apanhado de 19 medidas que muitas das vezes que muita coisa que a gente percebe uma técnica jurídica de coisas que já estão ocorrendo ou que estão acontecendo ou então que vão ser decididas pelo STF na verdade não tem novidade nesse projeto nosso único medo aqui da OAB é que se for aprovado esse projeto se for para o congresso esse projeto esse projeto tem que ser debatido tem que ser assegurado direitos e garantias fundamentais como a presença de inocência individualização da pena e o direito de defesa o senhor quer completar alguma coisa eu quero só dizer o seguinte meu amigo cidadão minha amiga cidadã você que está ouvindo aí o nosso programa realmente é preciso que se diga esse projeto ele venha para atender o anselho social você quer mais segurança você quer combate à corrupção você quer com certeza que aquele criminoso que praticou o crime com violência ou grave ameaça seja punido e vá para a cadeia mas também você não quer que aquele cidadão que está em prisão provisória não seja beneficiado se a prática da infração dele for de bagatela ou de menor potencial ofensivo uma coisa são os crimes graves que esse projeto quer punir e a outra coisa são aquelas situações em que o cidadão tem direito à liberdade provisória então eu queria dizer que o ministério público ele está de mãos dadas com a população se a população quer o combate à corrupção se a população quer o combate à organização criminosa e se esse projeto compila o interesse social ainda que eu não tenha a sociedade civil diretamente participando eu acho que esse projeto deve ser encabeçado e defendido por todos nós muito bem então acho que na verdade foi extremamente proveitosa essa discussão percebe-se que é um projeto que na verdade ele não é uma proposta abrangente de política pública de segurança e é preciso que a política pública de segurança abrace outras questões entre elas principalmente a questão carcerária e nós sabemos que a opinião pública na verdade a sociedade em que vivemos quer se ver livres de todos aqueles não interessa se a prisão está desse jeito ou daquele outro agora é preciso preservar as garantias da pessoa mesmo encarcerada e fazer com que os grandes criminosos principalmente das organizações criminosas não encontrem nos presídios e nos cárceres jovens prontos para serem cooptados e aumentar ainda mais o seu poder de organização criminosa no país então são questões que nós esperamos e neste ano que a campanha da fraternidade trata de políticas públicas nós queremos que seja preservado aquilo que eu chamo conceito cristão de não violência amor à vida pois mais encarceramento punição e mortes por agentes de estado irão apenas gerar mais violência então essas preocupações que estejam presentes em todos estes programas que o novo governo está apresentando e que haja também celeridade em programas que atinjam as raízes da violência acho que esse é o nosso compromisso de lutar por aquilo que são os princípios cristãos de não violência abrangendo todos os aspectos da nossa sociedade e da nossa vida em sociedade nós queremos agradecer então a sua participação e até o próximo programa tchau tchau